Ele morreu por você, verteu seu sangue por você e foi pendurado na cruz E puseram pregos em suas mãos e uma coroa de espinhos na cabeça E o sangue jorrou das feridas E ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E curvou sua cabeça e disse, está consumado, o caminho da salvação agora está completo E ele foi recebido de volta no céu Para onde nós iremos um dia Se eu morrer hoje, sei que vou estar com ele lá Tenho certeza disso, não porque eu mereça Não sou uma boa pessoa nesse sentido Não sou bom que chegue para ir ao céu Não é porque eu li a Bíblia ou preguei em reuniões como esta Não vou para o céu por causa disso Vou para o céu por causa do que Cristo fez E você pode ir para o céu da mesma forma E pode receber perdão dos seus pecados E pode ter poder em sua vida para resistir A tentação, quando ela vier Você diz, o que devo fazer? Como eu disse há pouco, disponha-se a dar as costas ao pecado e se arrepender Segundo, pela fé, receba Cristo Essa palavra fé é mais do que você pode conceber Significa dedicação Eu me entrego